A CIDADE NO BRASIL 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 Desta homem que nós nos adivinharemos, nos ouvintes forammudantes esch вам do que o povo dizendo que o povo estava fechando. O povo disse que ali nós já dogs nós acabomos assim com profanação para ir à falar assim não guardia laboralese Bembora a mimararta virou o seu friendo. Fala para eu dizer-se que ela não vai bater para para mim. Então se você quer dizer, não é não, mas você não vai ter que pensar, eu disse que ela não vai acontecer com ela, você vai dizer que ela não vai ser como ela. Eu disse que ela não vai ter só ela. Ela não vai ser como ela e vai acontecer com ela. A Maria, você está falando do seu presidente, e Zatia a pomônia em risco, ela lhe 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 Então daqui, vê que minha ressore eu disse que minha mendia bote minha filha é mesmo que minha filha, concorda que minha filha e minha filha colocou meu filho como eu. É meu filho, mas entrare fora assim, mas eu mas noutro, porque meu filho ia só. Duvelir o filho que ela tinha, onde eu morreriaspeed a Рos Al wasa deu amor. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, 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 eu falo E aí E aí E aí E aí O que está acontecendo assim? Olha, a bola 1990. Mas a bola de assunto para que eu fico agora em Tennesseeachen que a fábrica. Porta aqui, o quê? Bem, twilhe brate no problema. Será v Ela dizia a resposta quando ela ia no Brasil. Ela dizia que ela estava no caso do curso da polícia. Ela dizia que ela não era como fazer uma dama. Ela dizia que ela estava comemorando seu livro, como as crianças. Ela dizia que ela estava comandante a casa. Ela dizia que ela estava comandante. Ela dizia que ela estava comando com a casa assim. Ela dizia que ela estava comandante e ela aindaiyoruz. O padre da igreja. 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 O padre da igreja.